Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, mais um reforço, hein? O reforço caseiro, Maicon, vai ficar mais um ano no timão, é uma baita notícia, mais uma, né? Robert Renan já está no Zenit, vou te explicar essa história. E o Felipe Coutinho, hein? História meio que deu uma esfriada e tudo mais. Vou te atualizar também em que pé anda essa situação. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Vamos lá, depois de Yuri Alberto ser adquirido em definitivo, ainda não é oficial, mas o Corinthians já acertou essa situação com o Zenit, mais um reforço que estava dentro do elenco para garanti-lo em 2023. Trata-se do volante Maicon. O Maicon sofreu esse ano, essa temporada, ele não conseguiu jogar tudo aquilo que a gente esperava por conta de duas lesões, né? Teve duas lesões que acabaram desfalcando o time em momentos cruciais e tudo mais, mas a gente sabe a qualidade do Maicon, né? 25 anos apenas, um jogador super jovem, identificado, que saiu do clube valorizado, campeão paulista, campeão brasileiro e tudo mais. Foi para um clube europeu, volta de empréstimo, não consegue por problemas físicos, mas a gente sabe a capacidade que ele tem. Então, até por isso, seria interessante permanecer com o Maicon. Até pela negociação do Yuri Alberto envolver o Duque Eros, também seria importante permanecer com o Maicon. Então, quero te dizer que o Corinthians conseguiu acertar com o Shakhtar Donetsk o empréstimo por mais um ano. Maicon fica até o fim de 2023, mais um ano de empréstimo e até lá o Corinthians pode costurar alguma outra coisa em relação a esse jogador que é cria do terrão e que não queria voltar para o clube ucraniano. E esse é o grande detalhe. Quando eu falo para vocês que a vontade do jogador não é tudo, mas ela é quase tudo, ela é mais do que meio caminho, é porque nos negócios, infelizmente ou felizmente, não sei, dependendo da ótica, o clube não consegue fazer com que o jogador siga motivado no clube se ele não quer jogar ali, se ele quer jogar em outro clube. Mas claro que tem que ter uma compensação e com isso o Corinthians vai ter que desembolsar 500 mil euros para permanecer com o Maicon mais um ano, além de bancar os seus salários. Então tem essa questão também, por conta da Rússia e da Ucrânia que se envolveram em guerras nessa última temporada, o clube está com dificuldade também para pagar os salários dele, então de certa forma foi um processo de convencimento que deu certo e o clube aceitou até porque tinha o Brighton da Inglaterra de olho, o Corinthians deu uma acelerada, outros clubes também porque a janela vai abrir e o Corinthians tratou de garantir o Maicon antes da janela. Isso foi fantástico, por quê? Porque daqui a pouco se vem alguém o Shakhtar vai preferir vender o jogador do que ficar negociando empréstimo, não era o interesse dos caras. Mas aí mais um elogio aqui a essa diretoria que está garantindo um grande jogador para a próxima temporada e agora começando uma pré-temporada desde o começo, adaptado ao time com o Fernando Lázaro, enfim, e ainda assim compondo um setor que perdeu um jogador que até então era titular, que era o Duqueiroz. E eu acho até que tecnicamente, todos concordam, o Maicon é superior ao Du, um jogador muito mais pronto. Então ganha muito o Corinthians nesse aspecto. Tem um outro detalhe que eu preciso te contar que envolve o Paulinho, que é outro jogador para esse setor que voltou a treinar com bola e que vai ser mais um reforço para essa próxima temporada. Eu sei que o Paulinho já tem uma idade avançada, sofreu com uma lesão grave nessa última temporada, mas assim, vamos imaginar que o Corinthians vai ter nesse meio de campo Maicon, Fausto Vera, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho, não sei. Mas enfim, vai ter um meio campo recheado de bons jogadores e tem algumas outras alternativas, jogadores que são secundários no processo, mas esses caras aí, o Juliano, esqueci dele, que pode fazer a ponta, pode fazer o meio, pode fazer um engante ali pelo lado direito normalmente, com o Renato Augusto pelo lado esquerdo, mas pode ser o Paulinho por ali, o Maicon e o Fausto Vera. Cara, o Corinthians está bem servido nesse aspecto, nesse setor. Mas repito, era super importante manter o Maicon pela função que ele exerce. Como o primeiro homem de meio campo, até alternando ali com o Fausto Vera, perna esquerda, jogador técnico de boa saída de bola, que pisa na área, que é identificado. Baita notícia essa permanência do Maicon. O Robert Renan já foi para a Rússia, calma, mas ele vai mesmo, né? Ele foi para realizar exames, conhecer o clube, o Zenit, e o que indica, o que confirma, na verdade, a troca envolvendo, em definitivo, para que o Yuri Alberto permaneça no Corinthians. Então, o Robert Renan está indo para lá e só não houve o anúncio oficial, porque realmente tem que ser colocado tudo no papel e o Robert Renan precisa passar nos exames médicos. O Duqueiroz faz só na metade do ano. Então, tem mais um detalhe aí, né? Você deixa o Maicon até o final do ano, porque se você perde o Du na metade, você já tem um outro jogador ali para repor e, na verdade, o Maicon pode até ser titular, enfim. O fato é que o Robert Renan vai agora, exigência dos russos, 19 anos. Ele jogou apenas 11 partidas com o Corinthians, né? Muito promissor, evidentemente, mas era uma necessidade para você ficar com o Yuri Alberto. Então, o Robert Renan já viajou para a Rússia e vai se apresentar lá no Zenit. E já falei do Paulinho também, já falei do Robert Renan, já falei do Maicon e o Filipe Coutinho, hein? Qual é a situação do Filipe Coutinho? Bom, o Filipe Coutinho voltou a jogar agora, nessa segunda-feira. Derrota do Aston Villa para o Liverpool. Ele estava no banco de reservas, entrou aos 39 de segundo, não fez nada demais, mas voltou a jogar o que não acontecia desde o dia 29 de outubro. Vocês vão lembrar, ele sofreu uma lesão muscular e ficou de fora da Copa do Mundo. Não sei se o Tite o convocaria, mas acredito que sim. Até porque faltou, em determinado momento, um substituto para o Neymar e ele teve que colocar o Rodrigo ali naquela função. O Coutinho, imagino eu, até pelo Tite ter recuperado o Coutinho na seleção, iria ser convocado, não foi para a Copa por conta dessa lesão. Não estava sem jogar desde o dia 29 de outubro, voltou a jogar agora na Premier League. E o que acontece? Você sabe que o Kia Jorabichan, velho conhecido do Corinthians, está tentando fazer uma negociação do Coutinho jogar no futebol brasileiro, especialmente no Corinthians. O Kia, que foi um grande intermediário no processo que trouxe o William para o Corinthians no ano passado. está certo que o William tinha uma identificação, é corintiano, queria jogar ali e tudo mais, mas o Kia convenceu ou está convencendo o Coutinho de que jogar no Corinthians seria uma boa. O jogador também está disposto a fazer isso, que isso aconteça. Só tem um detalhe, o Aston Villa investiu 20 milhões de euros no Filipe Coutinho para tirá-lo do Barcelona, que pertencia ao Barcelona, e aí rodou o Bayern de Munique e tudo mais. Mas o Aston Villa, que pagou por esse valor, não quer perder dinheiro. Topa emprestá-lo, só que ele ganha um salário de 3 milhões e 800 mil reais por mês. Então, ele vai ter que reduzir, o Aston Villa vai ter que topar emprestar e precisa não ter nenhuma proposta na janela que abre agora em janeiro. Por quê? Porque se tiver uma proposta, o Aston Villa vai vender, vai querer pegar a grana e tipo, vai, vaza, está tudo certo. Agora, se não pintar nenhum interessado na Europa pelo futebol do Coutinho para pagar aquilo que o Aston Villa quer, o Aston Villa sabe que ele não quer mais jogar lá, não está correspondendo, está bancando um salário alto e tudo mais. Então, daqui a pouco, se o jogador optar por sair, pode acontecer um empréstimo de pelo menos uma temporada, com o Corinthians pagando uma parte, pagando, enfim, menos da metade, arrumando um investidor para isso, com o empresário costurando todo esse negócio. Essa é a situação. Primeiro, precisa abrir a janela europeia, não ter nenhum interessado, e aí sim, começar a conversar, a costurar esse negócio, porque o Coutinho está disposto, o Kia está super disposto a fazer com que o Coutinho jogue no Corinthians, e o Corinthians, obviamente, tem interesse no jogador desse quilate. Então, temos que aguardar. Essa é a situação envolvendo o Felipe Coutinho e a baita notícia da permanência do Maicon. O que vocês acharam das notícias? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!